Cara, isso tem que ser dois, que eu vou te perguntar agora, porque você jogou, você começou no ataque e depois veio pra lateral, quem que é os caras que você olha e você fala, putz, esse lateral aqui é o cara que eu olho pra ele e eu vou me levando, visando ele, tanto no ataque, que você jogou lá, e na lateral? Não vale o Felipe Luiz. Já cortou, já. Você é louco. Vale sim, tô brincando. Não, mas eu acho que no ataque, mano, eu jogava mais porque eu tava na escolinha, era moleque, tá ligado? Não tinha, mas sempre tinha. Ah, Neymar, né, mano? Tá ligado? Neymar é ídolo do Brasil, eu sou, eu falo, sou Neymazete. Neymazete. Pô, Celo, eu gosto muito dele. Ney sexual. Ney sexual. Mano, eu defendo ele pra caramba, de verdade, mas eu aprendi muito com o Felipe, 100%, o que esse cara faz por mim. Eu, normalmente, quando eu tô no banco e ele tá jogando, eu sempre procuro observar os movimentos dele. Inteligentíssimo. Mano, ele leu a jogada antes, o que que vai acontecer. Teve um jogo, caraca, mano, não lembro contra quem, teve um atacante que era muito rápido. O cara não pegou na bola uma vez. Por quê? Ele não dava espaço. Ele sabia que se ele desse espaço pra ele, o moleque ia pegar, ia dar o tapa e ele ia perdendo a velocidade. O que que ele fazia? O moleque pegava e jogava o cara pra trás. Então, mano, com ele é uma aula tática. Ele é sensacional, mas tem um cara que eu gosto muito também, hoje, jogando, é o Hakim, do PSG. Eu acho que ele tem uma característica um pouco igual a minha. Legal. E assim, o Felipe Luiz, ele, na verdade, também é interessante, porque o jogador, ele vai envelhecendo, pra você ter uma carreira longeva que nem a dele, você tem que se adaptar a sua situação física, que não é a mesma. O Felipe Luiz, ele corria muito lá na época do Atlético de Madrid, só que aí, por 38 anos, não tem mais a... Mesmo pique. Não tem, não adianta. E aí, quando ele chega no Flamengo em 2019, e aí eu não sei também a influência do Jorge Jesus nisso, mas o Felipe Luiz, ele, há muito tempo, ele não faz linha de fundo. Ele chega, passa da metade do campo, ele vai pro meio. Quando ele vai pro ataque, que agora normalmente ele tá ficando mais atrás. E isso que é legal, né? Porque o Felipe Luiz, ele é tão inteligente, taticamente falando, que ele consegue jogar em várias funções. Então, o legal do nosso time, assim, desse ano também, a gente se adapta aos jogadores que estão em campo. Igual, por exemplo, o Felipinho. Ele não passa muito, igual você falou. Então, o Felipe já ficava por dentro, o Rodinei tava mais liberado, o Everton por dentro, o Ribeiro por dentro. Então, a gente tinha um esquema ali por causa dele. Porque, normalmente, um lateral, os dois laterais apoiam. Quanto eu, quanto o Rodinei, o Varello, o Ayrton. O Ayrton, porra, o Ayrton é um flash. Você olha ele aqui, de repente ele já tá lá na frente. O cara é muito rápido. É, o lance da junção na final foi isso aí. Ele foi tão rápido que o cara acabou fazendo falta. Então, é isso. A gente consegue se adaptar ao futebol dos mais velhos. Mas, porque, querendo ou não, eles vão ajudar a gente ali. Então, a gente tem que ajudar eles também. Acho isso maneiro pra caramba também. Uma pena também, o Felipe Luiz se machucar de novo na final, né, cara? Pô, mas pior que eu tava de frente ali, foi feio o lance. Ainda mais o cara já é mais velho. Às vezes pode sentir um pouco mais do que eu, que sou mais um jovem, né? Claro, é que você deve notar isso, né? Porque, é que assim, esse ano, justamente porque o Dorival revisou bastante e tal, a gente teve muito menos lesão muscular, né? Não, esquece. Acho que não teve, sim, lesão muscular. Teve agora no final. O Varela acho que sentiu a posterior, mas ficou bem pra ir pra Copa. O Varela acho que sentiu a posterior, né?